Mecha de transparência é uma mecha que dá para enxergar o lado, o outro lado. Mas, para facilitar ainda melhor o seu trabalho, você tire uma transparência da transparência. O que é uma transparência da transparência? É uma mecha mais fina ainda. Mas por que, Débora? Porque quanto mais fina for a mecha, menos chances de mancha. Mas por que? Porque eu não vou puxar um fio lá de baixo que vai atrapalhar toda a minha aplicação. Um fio que vem lá de baixo, ele pode escorrer produto e manchar aqui embaixo. Então, eu preciso tirar uma transparência da transparência. São duas transparências. Olha só, a mecha já era fina, mas eu consegui construir ela ainda mais fina. Agora, eu vou costurar. Se eu costurar mechas fininhas, bem fininhas, gente. A chance de manchar esse cabelo, ele reduz a 99%. Mas por que? Porque quando eu coloco aqui o papel no cabelo da minha cliente, tá? Quando eu aplico o produto numa mecha que é bem fina, o produto rapidamente entra entre os fios e faz a descoloração.